Meus cumprimentos a todos os ouvintes. Me chamo Ana Machado de Sousa Mello e sou acadêmica do curso de Direito na Escola de Direito e Relações Internacionais da PUC Goiás. O trabalho aqui desenvolvido, intitulado Instituto do Tribunal do Júri, à luz de transformações constitucionais, análise de princípios constitucionais, foi desenvolvido sob orientação da professora doutora Edviges Conceição Carvalho Correia, constituído do Instituto Democrático, cuja origem se remete aos primórdios do direito romano, o Tribunal do Júri está previsto na legislação brasileira desde a sua primeira Constituição e é composto na atualidade por um colegiado de integrantes do povo, escolhidos a cada processo, que se tornam detentores da responsabilidade de julgar os crimes dolosos contra a vida. O Tribunal do Júri, à luz do ordenamento jurídico brasileiro vigente, encarado por inúmeros doutrinadores como sendo um direito e garantia fundamental, pois está disciplinado pelo artigo 5º, inciso 38 da Constituição Federal. Não passível, portanto, de modificação, pois trata-se de uma cláusula pétrea, não podendo nem ao menos ser suprimido por meio de emenda constitucional. Reconhece-se ainda, no mesmo inciso, como garantias intrínsecas aos procedimentos do júri, a plenitude da defesa, o sigilo das votações, a soberania dos vereditos e ainda a competência para o julgamento de crimes dolosos contra a vida. No entanto, nem sempre foi assegurado ao Tribunal do Júri a sua existência ou observância de tais princípios constitucionais. Tendo em vista que o Tribunal do Júri trata-se de um instituto que se remete a anos na história do judiciário brasileiro, indaga-se e busca-se demonstrar se, com todas as transformações que o Tribunal do Júri teve de se adequar, pode-se falar na contemporaneidade em uma eficácia plena e refutável em questão de respeito aos princípios constitucionais vigentes, presentes dispostos no texto constitucional atual. Assim sendo, o presente trabalho tem por objetivo geral analisar o Instituto do Tribunal do Júri no contexto das constituições brasileiras e, enquanto objetivos específicos, temos a necessidade de compreender o processo histórico do Tribunal do Júri, de acordo com cada Constituição, verificar a atual aplicabilidade dos princípios constitucionais, bem como direitos e garantias fundamentais inerentes a esse instituto, e ainda analisar a participação popular no corpo de sentença como expressão e fórmula de democracia. E para cumprir com os objetivos propostos, foi realizada uma revisão bibliográfica sobre o tema para entender as principais teorias e fundamentos relativos ao Instituto do Tribunal do Júri. Concomitantemente, a pesquisa contou com o estudo das cartas constitucionais brasileiras, que positivaram o referido instituto, bem como outros documentos, tais como as obras doutrinárias, as quais revistas jurídicas contribuíram com o entendimento da evolução histórica dos princípios que fundamentam a existência do júri popular. O levantamento de dados no desenvolvimento do trabalho recorreu a uma pesquisa documental com recorte amostral para verificar a atuação do Tribunal do Júri em casos concretos. Em remédio de uma pesquisa bibliográfica e análise das diferentes cartas constitucionais vigentes ao longo da história do Brasil, pode-se constatar que o Tribunal do Júri foi instituído no ano de 1822, limitando-se inicialmente aos julgamentos de crimes de abuso da liberdade de imprensa. Em sua plena associação, enquanto órgão do Poder Judiciário, efetuou-se somente em 1824 com a outorga da Constituição Imperial. A Constituição de 1937 foi completamente omissa em seu texto no que se refere ao júri, e ainda que promulgado, posteriormente, em 1938, o Decreto-Lei 167, que disciplinava sobre o reverido Instituto, e foi negado à soberania dos vereditos, transfigurando totalmente essa instituição. Nessa mesma perspectiva de omissão, as Constituições de 1967 e 1969 também não trataram a soberania, o sigilo das votações e a plenitude da defesa. Por mais que na Carta Constitucional de 1946 havia a previsão do Tribunal do Júri, o interesse era mais voltado para a possibilidade de se alcançar a absolvição de indivíduos sobre a proteção dos coronéis, tendo em vista que durante o período vigente em questão, era comum e havia a predominância do coronelismo. Mas mesmo existindo na história brasileira períodos em que inúmeros direitos foram cassados e a democracia apresentou-se aviltada, a prevalência do Tribunal do Júri é reconhecida, ainda que por diversas vezes modificada, e em busca de uma contínua adequação às mudanças políticos sociais dos diferentes períodos da história brasileira. Observa-se que, com o Tribunal do Júri, e aos moldes de como hoje ele é exercido, há devida atenção e proteção a diferentes direitos e garantias constitucionais de suma importância na conquista de direitos considerados fundamentais, que se estendem desde garantias processuais penais básicas, como a ampla defesa ou contraditório devido para o processo legal, até garantias mais específicas, que compõem o Tribunal do Júri, e a eles são inerentes, como a plenitude da defesa e a soberania dos vereditos. Podemos concluir, portanto, que o Instituto do Tribunal do Júri é a máxima da representação popular no que diz respeito ao âmbito judicial, e, concomitantemente, a busca de uma justa prestação jurisdicional no Estado Democrático de Direito, no qual o Brasil tem base política e jurídica constitutiva. Temos com esse Instituto a prevalência de princípios, que inclusive lhe proporcionam suas características inerentes e essenciais. Isso porque, com a plenitude da defesa, que se estende para além do princípio processualista constitucional da ampla defesa, com o sigilo absoluto das votações, com a soberania restrita dos vereditos, e com a competência para o julgamento de crimes dolosos contra a vida, o Tribunal do Júri pode ser, então, entendido como a epítome do exercício da democracia e cidadania. E, apesar de todas as transformações históricas que sobre o júri recaiu ao longo das décadas e períodos políticos divergentes entre si, consolidou-se com a promulgação da Constituição Federal de 1988, juntamente com suas disposições cuja visão se assentava sobre o processo de redemocratização iniciado com o encerramento da ditadura militar no Brasil, o que hoje este Instituto caminhou para se tornar. Percebível necessidade possuímos, portanto, de fazer prevalecer o Instituto do Tribunal do Júri, tal como é, respeitando seus princípios, para conservar os direitos laboriosamente conquistados, tanto na seara judicial, tanto tendo em vista direitos e garantias fundamentais. Algumas referências bibliográficas utilizadas para o desenvolvimento deste trabalho, que vão desde uma análise normativa da própria legislação até a utilização de doutrinas e revistas jurídicas. Agradeço a oportunidade de estar participando deste evento e estou disponível para elucidar possíveis dúvidas através do contato. Meu muito obrigada e até a próxima oportunidade.